O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não Pra descobrir o que pode ter lá dentro Agora eu vou botar a minha mão O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três e um Boa tarde, Infantil 4! Tudo bem com vocês? Olha a novidade que eu trouxe hoje! O que nós achamos na caixinha? Mas primeiro, vamos pedir ao Papai do Céu pra abençoar nossa semana Que nossa semana seja assim Cheia de bênçãos, de alegria, de força, de coragem Não é mesmo? Estamos iniciando mais uma semana Hoje é segunda-feira, dia da nossa aulinha de linguagem oral e escrita Hum, que interessante! E hoje o que nós vamos aprender, Infantil 4? A consoante F De quê? De foca! Olha o que a gente achou dentro da caixa Hum, o que mais que eu escrevo com a letrinha F? Vamos procurar dentro da caixa? Hum, uma foto! Foto! Foto eu escrevo com a consoante F E essas duas meninas são minhas filhinhas Também escreve com a letra F Filhas, filhos, olha que legal! O que mais, Infantil 4? Vamos ver o que mais temos aqui? Uma flor! Flor! Isso mesmo! Flor escreve com a consoante F? Hum, sim! Também escreve com a consoante F O que mais que a professora trouxe? Uma fita! Fita também escreve com a consoante F? Sim! Também escreve com a consoante F E o que mais, Infantil 4? Vamos ver o que mais que tem nessa caixa? Uma folha! Folha em branco, não é isso mesmo? A folha escreve com a consoante F? Sim! Também folha em branco, também escreve com a consoante F E o que mais que eu tenho aqui? Vamos ver o que mais que tem dentro dessa caixa? O que é isso? Família! Escreve com a consoante F Sim! Escreve com a consoante F E nós vamos confor ela aonde? No nosso alfabeto Isso mesmo! Ela é a quarta consoante do nosso alfabeto Temos as vogais, não é isso? E temos as consoantes B, C, D E agora nós vamos compor ela no nosso alfabeto Não é isso mesmo? Que legal! Começamos boa a nossa semana com a nossa consoante F Olha só! Temos a atividade em folha da escrita da nossa consoante F Hum, o que será? Você vai pegar o dedinho e molhar na tinta E vamos fazer ela no outro? Olha só! Veio, desceu e colocou um tracinho Olha só, infantil 4 Vamos passar o dedinho na letra F Com a tinta, a cor que você tiver na sua casa Tá bom? Olha só! Tem uma frase aqui na letra F Está na foca Está na farofa Está no feijão Está no foguete E também no fogão Olha que palavrinhas legais Hum, legal, né? Essa é a nossa atividade de folha E o que mais, professora? Você vai fazer a escrita da consoante F Na folha Capriche Hum, agora vamos lá E pega o seu livrinho didático Bernoulli Olha só! Nosso livrinho didático Bernoulli Vamos lá na página 106 Isso mesmo! É nossa atividade de hoje Hum, tem uma atividade muito legal, hein? Vamos ver o que é? Pegaram o livrinho? Agora coloca lá na... Olha só, infantil 4 Vamos lá na página 106 Já estão com o livrinho em mão? Olha só! Observe a brincadeira de Mariana Amiricauan Hum, que interessante! O que é isso, professora? É uma trilha dos animais E o que que está aqui embaixo? Aqui embaixo são dadinhos onde eles vão jogar na trilha Olha só, infantil 4 A Mariana jogou e colocou... E caiu no numeral 4 no dadinho Olha só, Mariana E o Amir jogou o dadinho Foi a vez dele Qual o numeral que deu? O numeral 6 O que que é esse bichinho aqui? Do numeral 6 Hum... E o Cauã? Jogou o dadinho no numeral 2 É um macaco Isso mesmo! Um macaco Olha só, infantil 4 A professora vai dar uma ideia dessa atividade Você vai construir uma trilha dessa na sua casa E brincar com a sua família Olha só! Marque a casa da trilha Em que cada um ficará de acordo com a quantidade Que saiu no dado Hum... Você vai fazer, então Marcar aí no quadradinho Não é isso mesmo? Hum... Escreve o nome de quem está ganhando o jogo Quem que está ganhando o jogo? Quem que jogou no numeral 6? Será que foi a Mariana? Será que foi o Amir? Ou será que foi o Cauã? Hum... Quero saber, hein, infantil 4? Vamos lá? Boa atividade! Oi, infantil 4! Essa é a nossa atividade de segunda-feira Isso mesmo! Página 106 do nosso livro didático Construir a trilha Não esqueça de fotografar você jogando o jogo da trilha Combinado? E o que mais? A nossa atividade de folha Que é a nossa consoante F A Quarta Consoante do nosso alfabeto Isso mesmo! Faça com capricho Agora, continuando com o nosso livro didático Hum... Vamos lá na página 107 do nosso livro didático O que será que temos lá? Hum... Vamos ver? Vem comigo! Pausa, que se... Olha só, infantil 4! Na terça-feira, o que temos de atividade? Página 107 Continuação do nosso livro didático O que vamos fazer na terça-feira? A turma está fazendo muitas descobertas sobre os animais Não é isso mesmo? Hum... O que eles estão aprontando, infantil 4? Agora, é sua vez de construir uma maquete Olha só a maquete que eles estão construindo Você vai fazê-la aí na sua casa Isso mesmo, infantil 4 Hum... Com seus colegas Aqui no livro está colega Então, mas você vai fazer com a sua família Olha que interessante O que você vai fazer, infantil 4? Você vai colocar sobre os animais selvagens em seu habitar Isso mesmo! E aqui, na segunda atividade? Você vai escrever os nomes de 4 animais representados em sua maquete Então, você vai escolher 4 animais para colocar na sua maquete O que tem na maquete? É sobre os animais selvagens Então, você vai fazer uma mata bem bonita Com bastante folhas, flores, mato Pode fazer um lago, tá bom? E os 4 animais da sua preferência E vai colocar o nome deles aqui para mim Combinado? O que é uma maquete? O que será que é uma maquete? Maquete é uma construção reduzida de um ambiente Então, onde que os animais selvagens ficam? Ficam na mata, numa mata selvagem, não é isso mesmo? Numa floresta Então, você vai pegar um, pode ser um isopor Ou você pode pegar, sabe aquele pratinho que vem Presunto, mussarela? Não tem aquele pratinho de isopor? Você lava ele bem lavadinho E pode fazer a sua maquete ali, tá bom? Aí você vai escolher 4 animais da sua preferência Ou uma girafa, ou um macaco, o leão Temos muitos animais selvagens, não é isso mesmo? Legal, né? Essa atividade Hum, gostei demais da nossa atividade Essa é a atividade do livro didático Bernoulli Combinado? Agora, nós vamos lá para a atividade de folha de terça-feira O que que é, infantil 4? Hum, tem um reloginho aí E o que que é mesmo? O que que significa isso? Noção temporal Lembra que a gente aprendeu? Dia, noite, não foi isso mesmo? Hum, muito bom, não é infantil 4? Isso Pois é, nós vamos fazer essa atividade de folha Tem um relógio Aí tá assim, ó Passa o tempo Tic-tac, tic-tac Passa a hora Chega logo Tic-tac, tic-tac E vai-te embora Passa o tempo bem depressa Não atrasa, não demora Já estou muito cansado Já perdi toda a alegria Que fazer meu tic-tac Dia, noite, noite e dia Tic-tac, tic-tac Isso mesmo, infantil 4 O que mais que nós vamos fazer? Na segunda atividade da nossa folha Você vai marcar as horas no desenho da flor que tem lá O que horas, professora? Você vai escolher três programas que você gosta de ver na sua TV Tô curiosa pra saber qual é E vai marcar as horas Nos relógios que tem aí E o que mais? Você vai colocar o nome do programa que você gosta de ver Tá bom? Combinado? Essa é a nossa atividade de terça-feira Página 107 E atividade em folha Combinado? Tá tranquilo? Qualquer coisa, a professora está aqui E a nossa aulinha de segunda e terça está chegando ao fim Mas, quarta-feira temos mais uma aulinha Nossa aulinha de matemática Combinado? Ó Um beijo E até a próxima aula Bons estudos, infantil 4 Muita saudade Tchauzinho